Estamos na cidade americana que mais refugiados acolhe. A diversidade de Houston, no Texas, é bem conhecida. Facilmente se encontram pessoas das mais variadas proveniências. Algumas fugiram de cenários de conflito, como o Afeganistão, o Iraque e a Síria, para beneficiar aqui de um programa de realojamento e começar uma nova vida. Máher Jandaris chegou há um ano com a mulher e os cinco filhos. Faz parte da comunidade de mais de uma centena de sírios que se instalou em Houston. Deixei a Síria por causa de todas as dificuldades que vivíamos no dia a dia. A situação era muito má. Andavam todos a matarem-se, mas não se percebia quem matava quem. Eu também me vi um dia encostado contra um muro porque me queriam matar. Quis vir para a América ou pretendia ir para a Europa? Quis vir para aqui. Sinto-me tranquilo, apesar das diferenças culturais. Tenho a segurança que não tinha num país árabe. Nos últimos cinco anos, o Estado do Texas recebeu mais de 40 mil refugiados. Mas a política de acolhimento tem sofrido atribulações. Após os atentados de Paris, em novembro, o governador estadual enviou uma carta ao presidente Obama afirmando que o Texas ia deixar de abrigar refugiados sírios. No entanto, um juiz federal anulou essa decisão, recorrendo ao Refugee Act de 1980. Mas Donald Trump levou a retórica anti-imigração até um outro patamar, tendo ficado célebre a frase Nós estamos a financiar os programas de acolhimento de todos aqueles sírios que eles querem receber. Não fazemos a mínima ideia de quem eles são, de onde é que vêm exatamente. São jovens, são fortes, há muitos homens. Mas se olharmos bem para esta questão da migração, percebemos que isto afinal pode ser um cavalo de Troia. Ali al-Sudani é um refugiado iraquiano. Chegou a Houston em 2009. Hoje em dia é cidadão americano e tornou-se no diretor do serviço de refugiados local. A visão de Trump, considera, passa completamente ao lado da realidade. Apesar de Houston ter acolhido positivamente os refugiados, parece reinar agora um certo receio, estilado por alguns políticos, de que isso tem de parar. Porquê, na sua opinião? Acho que esse tipo de argumentação é absurdo. Se um grupo terrorista quiser infiltrar-se no sistema, provavelmente não vai escolher esse longo caminho para entrar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. As pessoas podem candidatar-se, mas nada garante que sejam admitidas. Os refugiados são submetidos a controlos muito rigorosos, mais do que qualquer outra pessoa que queira entrar nos Estados Unidos. Estas mulheres afegãs estão a aprender inglês. Para além das aulas, o programa de acolhimento prevê alojamento para os refugiados, escolas para as crianças e apoio na procura de emprego. A possibilidade de assentar e de construir uma nova vida é muito importante para eles. A maior parte destes estudantes nunca foi à escola. Esta é provavelmente a única oportunidade que alguma vez vão ter de receber educação. E para nós é fantástico poder dar-lhes isso. O dono do restaurante African Village em Houston chegou do Afeganistão há 17 anos. Antes de abrir o restaurante, Omer Yousafzai tirou o curso de direito e trabalhou no serviço de refugiados. Omer diz que nunca se sentiu discriminado e que essa é uma falsa questão. Sou muçulmano, adoro este país. Já trabalhei para o governo e posso voltar a fazê-lo sempre que for preciso. Adoraria fazê-lo mesmo. Mas começar a afastar os muçulmanos porque são uma ameaça? Se eu fosse uma ameaça, a senhora não estaria aqui a falar comigo. Eu alimento pessoas. Eu forneço um serviço. Se quisesse, podia fazer mal às pessoas. Há centenas de milhares de muçulmanos nesta cidade. Só a comunidade paquistanesa tem mais de 100 mil. Se fossem más pessoas, havia problemas a toda hora. Para Maher, Houston continua a ser um porto seguro, apesar da controvérsia provocada pela tempestade política em torno da imigração. Ele prefere acreditar que a mensagem de que nenhum refugiado abandona o seu país por opção vai acabar por vingar. Há terroristas de todas as nacionalidades. Há uns que são a favor de um regime, outros que são contra esse regime. O mundo inteiro participou na destruição da Síria. Atualmente, basta haver um incidente nos Estados Unidos, uma explosão na Alemanha, para verem dizer que há um sírio por trás. Mas é óbvio que não há. Os sírios tornaram-se nos bodes expiatórios do mundo.